Com a fala tanto do ministro Paulo Guedes, a qual eu tive oportunidade de apreciar, como principalmente a fala do nosso presidente, colocando claramente a intenção do nosso país, por meio do seu governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, de estabelecer um relacionamento amistoso com os Estados Unidos, onde o livre comércio prevaleça, que as possibilidades de intercâmbio tecnológico também possam nos permitir alavancar as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, os aspectos ideológicos que são importantes, caracterizados nesse momento especialmente pela Venezuela, é preciso que nós tenhamos o foco para resolvermos o problema do povo amigo da Venezuela. General, lá na CIA o presidente estabeleceu alguma parceria, dá para descrever um pouco mais o que ocorreu lá hoje? Está bem, o presidente foi recebido pela diretora da CIA e foi com o intuito de confirmar a importância que ele dá ao combate ao crime organizado, a importância que ele dá ao combate aos crimes transnacionais e, a partir daí, estabelecer, eventualmente, uma comunicação com os meios de inteligência. Parece ser um pouco divergente, mas, assim, nos parece que deva ser uma integração da atividade de inteligência no âmbito da nossa América. Por favor, o fato desse compromisso na CIA não ter sido divulgado anteriormente foi uma exigência dos americanos, dos brasileiros ou de ambos? Olha, nós decidimos a ida do nosso presidente enquanto em voo, embora nós já estivéssemos efetuando os contatos, mas enquanto em voo isso foi decidido. De forma que, à noite, quando vocês me arguíram, eu ainda não tinha exatamente quais eram as condições desse encontro, então eu evitei avançar para vocês. Por que demorou tanto para definir esse encontro? Aspectos de segurança foram colocados principalmente nessa questão. Mas foi a parte dos americanos? Foram ambos. Ao sair da CIA e até voltar para a Blair House, tem um período ali de duas horas que a gente não sabe onde o presidente estava. Onde o presidente estava? O presidente teve atividade privada. O presidente foi passeado? Atividade privada. Ele deu a entrevista para a Pampers? Deu. Foi ótima entrevista. Agora, uma outra dúvida. O presidente Bolsonaro, ele citou aqui agora a capacidade econômica e bélica dos Estados Unidos, entre outras, para resolver questões que eles trabalham em conjunto. E aí, logo em seguida, ele cita a Venezuela. Isso é uma centralização que o Brasil pode, de repente, apoiar uma inversão? O Brasil entende que a situação da Venezuela deva ser resolvida com base na nossa diplomacia, que é tão antiga e referência ao mundo inteiro. Mas é possível, enfim, isso de intervenção? Nós não trabalhamos com intervenção, até porque afronta a nossa carta magna. O discurso foi perfeito, sob a ótica de todos que aqui se encontrava. Eu já conversei com vários daqueles ouvintes e eu posso dizer que ele iluminou um pouco mais fortemente as questões de costume, porque o ministro Paulo Guedes, na sua bela conferência, colocou quais são os princípios sobre os quais nós devemos caminhar, qual seja a própria privatização, da resolução da questão previdenciária, infraestrutura é muito importante que seja resolvido, a questão do enxugamento das leis que dificultam muito ao empregador e ao empregado uma relação amistosa e que seja profícua para ambos. Qual é a relação a ver o que a ministra Tereza Cristina falou? Depois desse discurso, vai ter um interesse maior por parte dos americanos, principalmente na questão do nosso programa? Esse é o intuito do nosso presidente, me parece que sim, porque esta abertura, esta vontade do presidente de se mostrar claramente enquadrado pelo livre comércio é um sentimento natural aqui neste país. Houve várias falas em relação a um possível acordo, alguma coisa mais concreta entre Brasil e Estados Unidos. Existe um diálogo nesse sentido? Sim, o diálogo existe, não de agora, existe já de algum tempo, mas está reforçado pela postura do nosso presidente e nós podemos caracterizar neste momento a questão do centro espacial de Alcântara, que foi colocado aqui e vocês viram, e também a firma de um protocolo para que estudantes do ITA possam compartilhar, aliás, vencer um concurso por parte da NASA e possam compartilhar os estudos a respeito daquele problema que ocorre na faixa do Equador que dificulta questões de GPS, comunicação e etc. É o nome técnico que eu evitarei citar. Eles estavam falando, mas eu estava falando mais na questão comercial, porque a Tereza Cristiano chegou a sugerir um pouco isso, algum acordo comercial mais claro, bilateral entre Estados Unidos e Brasil. A mediadora perguntou sobre um acordo de livre comércio e ela falou à ministra que sim, que devemos caminhar nesse sentido. Isso é uma possibilidade já esposada pela nossa ministra, mas o presidente precisa debruçar-se sobre isso para efetivamente tornar viável ou não. Podemos falar um pouco de expectativa sobre amanhã? A expectativa é ótima. O presidente Trump já demonstrou por meio da sua fidalguia na recepção ao nosso presidente, nos colocando na Blair House, que esse encontro será um encontro histórico para ambos os países. E o presidente vai pedir o apoio, teve um encontro com o Almagro? O que foi? Amanhã. Amanhã pela manhã. Vai pedir o apoio de detalhar o acordo da base de Alcântara, se prevê uso exclusivo dos Estados Unidos ou se é multi... Essa questão de soberania que tanto vos preocupa, eu gostaria de iluminar, dizendo. Não, a questão de soberania é perene para o nosso país. Até o próprio ministro Marcos e o diretor da nossa agência espacial, ele coloca, usando uma metáfora, a questão do aluguel. Então, você tem um apartamento, você aluga o apartamento, a pessoa que aluga o apartamento de você tem direito sobre o apartamento, não obstante, você, obrigatoriamente, pode, por meio de contrato, ter acesso ao apartamento para verificar as questões de estrutura, etc. Eu acho que é uma metáfora muito interessante que pode, com isso, proporcionar à sociedade o entendimento do que vem a ser esse acordo. A questão do uso de outros países, é um aluguel, então, só para os Estados Unidos ou é um aluguel também que pode ser estendido à França? O AST, ele é permitido entre países, não apenas Brasil e Estados Unidos podem realizar esse tipo de protocolo. Há protocolos entre outros países e depois eu posso até iluminá-los para que vocês tenham condições de averiguar o que nós tratamos aqui e como há uma paridade em relação a outros países. Esse acordo é válido por um ano com os Estados Unidos? Eu não vou te adiantar, eu teria que estudar isso. A gente não tem como ter acesso ao apartamento? Eu terei a oportunidade de promover o conhecimento de vocês por meio de documentos, etc. Já está previsto isso. O acordo ainda depende de... O acordo foi firmado agora, o acordo foi firmado, tem que ser submetido ao Congresso. O presidente vai pedir ao presidente Trump apoio dos Estados Unidos para o Brasil entrar na OCDE? Eu não tenho como avançar esse assunto, ele tem uma pauta e esta pauta será apresentada a vocês amanhã. O presidente amanhã vai tratar disso com o presidente Trump e a partir destas tratativas, depois aquilo que for firmado, aquilo que for acordado, passará a ser do conhecimento de todos. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa questão da CIA. Como é que foi essa visita? Se tem mais algum detalhe? Se tem algum acordo previsto? O que é a CIA? É a Agência de Inteligência. Centro de Inteligência? De inteligência. É isso? Agência Americana de Inteligência? Pois bem. Não, foi uma visita de cortesia, foi uma visita de cortesia que a partir daí nós vamos estabelecer esse foco de cooperação na área do crime organizado, dos crimes transnacionais e eventualmente os acordos na área de inteligência. General, essa questão da China, o Paulo Guedes passou um bom tempo falando sobre as relações que o Brasil tem com a China versus as relações que ele tem com os Estados Unidos. Como é que isso vai ser dialogado com o presidente Trump e como é que foi recebido aqui? O presidente americano, inclusive os empresários americanos, encontram na China também um grande parceiro comercial. A China é o primeiro parceiro comercial com o nosso país e é um grande parceiro com os Estados Unidos e, obviamente, não podemos ouvidar a China nos relacionamentos internacionais no âmbito comercial. Não existe essa rivalidade entre a relação com os Estados Unidos e com a China? A parte de quem? Do governo brasileiro. Não, absolutamente. Eu estava só para a gente se programar aqui, se eu não tenho o prazer de me ver de touca mais tarde, vai ter, vai ter, alguém vai falar depois do jantar, a gente pode... Não, eu acho que vocês estão aqui protegidos. Ontem vocês ficaram sob uma temperatura de cerca de 4 graus, mas aqui está bastante agradável. Perdão? No momento o presidente não vai falar para a gente? Não. Ainda não está previsto. Ainda não está previsto. Ainda não está previsto. O ministro de Minas e Energia falou em investimento de 550 bi no Ministério nos próximos oito ou nove anos. O senhor pode detalhar um pouquinho melhor esse investimento? Acho melhor você direcionar essa pergunta à assessoria do Ministério, porque ele vai poder te complementar com prioridade. E sobre a possibilidade do Brasil ser declarado parceiro estratégico extra-OTAN? Isso já foi anunciado pelo nosso presidente. Naturalmente, precisa que a OTAN faça o convite e também nós, a partir desse convite, temos a possibilidade de avaliá-lo. Obrigado. Paz e bem. De novo. Até amanhã, né? Até amanhã. Ah, não escuto. Vocês estão me devendo uma resposta. Quem vai perguntar amanhã? Faremos um sorteio. Vamos fazer um sorteio, gente, que é o certo? Eu preciso dessa resposta hoje. Nós faremos. A gente envia para o senhor. Acho que a Vera e a Ana Maria final estão com a gente. É melhor que você, sim. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Washington, Estados Unidos, entrevista do porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, após evento promovido pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Ele acompanha o presidente Jair Bolsonaro em visita oficial ao país. O porta-voz destacou as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente Jair Bolsonaro, especialmente a defesa do livre comércio, o intercâmbio tecnológico entre os dois países e o esforço conjunto para ajudar na resolução diplomática da situação na Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica. Mais informações você acompanha daqui a pouquinho no Repórter NBR, ao longo de nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.